Estamos de volta com o nosso canal aberto, essa semana debatendo a importância da defesa civil nos municípios. Semanalmente a gente traz uma pauta de interesse nosso, que faz parte do nosso dia a dia, principalmente nessas quatro cidades que sintonizam a nossa programação. Estamos agora com a presença também do Tenente Fonseca, o coordenador da defesa civil da cidade de Campo Bom, e o Leandro Batista da Costa, coordenador da defesa civil da cidade de Sapiranga. Vamos começar então, quero que o Tenente Fonseca apresente aí a coordenação lá da defesa civil é sua, quantos agentes, senhor, integram a defesa civil da sua cidade e apresente para a gente a defesa civil da cidade de Campo Bom. Seja bem-vindo. Pois não, gostaria de saudar todos os presentes, quem está assistindo essa programação, e dizer que é uma satisfação poder estar aqui nessa casa, divulgando um pouco da defesa civil do nosso município de Campo Bom. A defesa civil de Campo Bom, apesar de existir na legislação há bastante tempo em Campo Bom, por um longo tempo ela não era uma defesa civil atuante, não era organizada tecnicamente no município. Eu fui contratado para fazer parte da defesa civil e fazer parte da segurança, principalmente a segurança contra incêndio do município, já no final de 2014. E a partir de 2015 nós começamos então a organizar a defesa civil, que podemos dizer que ainda é bastante incipiente, ainda é bastante pequena. Temos alguns projetos em andamento e outros projetos para o futuro na defesa civil, mas atualmente nós trabalhamos, eu como coordenadora da defesa civil, eu tenho uma funcionária do município que ela faz a parte de secretaria da defesa civil, e mais uma estagiária que também nos auxilia tanto na defesa civil quanto na parte de segurança contra incêndio dos prédios públicos, que também entendemos que é bastante importante. Então, na verdade, a nossa estrutura física, ela ainda é bastante pequena, apesar de estarmos em... O projeto já está feito, nós estamos em fase de reestruturar a defesa civil, inclusive nós vamos nos mudar para um prédio novo. Novo modo de dizer, é um prédio que está sendo readequado pelo município, era utilizado no passado pela organização de escoteiros no município, num prédio do município, e agora o projeto já está feito, e provavelmente nos próximos dois, três meses, seja feita a execução dessa obra, então a defesa civil de Cambon terá um prédio exclusivo para dar uma identidade para a defesa civil. Então, essas são já boas notícias. Apesar de que a defesa civil, mesmo como uma estrutura ainda pequena, ela já vem atuando, o ano passado nós tivemos, tanto nós do Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga, as cidades vizinhas, nós fomos acometidos de praticamente duas grandes enchentes, que mobilizou as defesas civis da nossa região. Pude acompanhar o pessoal de Sapiranga, Novo Hamburgo, os colegas de São Leopoldo também, que eu pude acompanhar mais de perto. Tivemos grandes dificuldades com relação à inundação, à enchente, que, por nós fazermos parte da bacia do Rio dos Sinos, quando há enchente no rio, nós somos acometidos. Então, no ano passado, nós já fomos colocados à prova com relação à organização da defesa civil, porque muitas pessoas não sabem, mas a defesa civil tem que ter uma organização administrativa, porque senão não consegue receber recursos nem de Porto Alegre, nem de Brasília. Então, nós precisamos ter uma estrutura por trás na defesa civil, para que o prefeito possa decretar uma situação de emergência ou um estado de calamidade pública e nós possamos ser reconhecidos por Brasília, porque senão não recebemos recursos. As comunidades atingidas não conseguem sacar fundo de garantia e os recursos que advêm tanto a nível de Estado quanto de Brasília. Então, nós fomos acometidos por esse sinistro ano passado, conseguimos fazer todo suporte administrativo, fomos reconhecidos, a nossa situação de emergência foi reconhecida pela União, e as famílias, então, que foram acometidas por essa enchente puderam sacar fundo de garantia. Nós recebemos recursos da defesa civil de Porto Alegre. Atualmente, já possuímos um plano de contingência, que acredito que as defesas civis da região ou estão fazendo ou já fizeram. Nós fizemos até antes, agora recentemente veio uma solicitação da defesa civil do Estado, para que toda, não sei se a nível de Estado, mas pelo menos aqui na nossa região, todos os municípios tivessem o seu plano de contingência. Então, nós já tínhamos o nosso, e agora, então, com essa orientação de Porto Alegre, nós fizemos o nosso plano de contingência nos moldes que eles nos mandaram. O plano de contingência, para quem não sabe, e é uma informação nova, talvez seja uma informação nova, quando a gente começa a falar sobre organização de defesa civil, plano de contingência, são formas dos municípios se organizarem para o sinistro. Formas da sociedade organizada poder participar, porque, às vezes, querem participar, mas não sabem como. Então, o plano de contingência, ele vem, através da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, juntar essas forças para, no caso de emergência, poder ajudar essas comunidades. Então, nós temos esse plano, ele, cada órgão, por exemplo, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, as diversas secretarias do município, Secretaria de Obras, de Educação, Assistência Social, cada integrante, cada representante desse órgão, recebeu uma via do nosso plano de contingência, e eles sabem como agir num caso de necessidade. em que fase do sinistro eles vão poder atuar, e de forma organizada. Então, a gente já pode dizer que isso é uma forma de prevenir. Quanto mais a gente prevenir, e temos, daqui a pouco podemos falar, na decorrência do bloco, temos alguns programas comunitários, temos núcleos de defesa civil, que é uma parte muito importante, que significa trazer a comunidade local para a defesa civil, treinar essas pessoas, que já são líderes locais, para que possam atuar na defesa civil. Então, nós já temos esse núcleo, e temos um projeto que chama-se Defesa Civil nos Bairros, que, se for oportunizado, gostaria de também falar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Seja bem-vindo, Tenente Fonseca, coordenador da Defesa Civil de Campo Bom. Conosco também, Leandro Batista da Costa, coordenador da Defesa Civil da Cidade das Rosas. Sapiranga, é isso? Seja bem-vindo. É, exato. Cidade das Rosas do Voo Livre. É um prazer imenso estar aqui, e Tenente Fonseca já falou agora tudo, não preciso mais falar nada. Mas as defesas civis, elas são parecidas, são semelhantes, e agem de forma parecida, de forma igual, até porque a gente serve, então, um regulamento e tem uma lei que direciona nossas ações. E como os municípios aqui são vizinhos, e eles são atingidos pelo mesmo fenômeno, digamos assim, as nossas ações são semelhantes, né? Quando um está sofrendo, o outro também está, então, quando um está sorrindo, o outro também está. Mas a Defesa Civil de Sapiranga, da mesma forma que o Tenente Fonseca apresentou, infelizmente, nos últimos anos, é que vem, tem tido, assim, alguma coisa relevante. Ela já existe há mais de 10 anos no papel. Somente em 2013, em janeiro de 2013, quando eu assumi ali, eu fui procurar a documentação, fui procurar o que tinha para a gente poder dar continuidade nos trabalhos, eu não achei nada. Eu achei alguns documentos que estavam extraviados, mas não tinha nada, não tinha plano, não tinha planilha, não tinha nada. Então, a gente começou devagarinho, começou a trabalhar, formamos um grupo. Então, os trabalhos, eles vão sendo desenvolvidos na maneira também de verbas, na maneira que vai aparecendo oportunidades. Hoje, a gente tem uma parceria muito importante, que isso, acredito eu, que os outros municípios também têm, e não é possível mais se trabalhar sozinho. Existia um tempo atrás, onde a gente devia os órgãos trabalhando sozinho, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, cada um no seu quadrado. Hoje, não tem mais. Pela situação financeira que encontra o país, o Estado e os municípios, hoje nós temos que agregar essas forças umas às outras para poder trabalhar. Em Sapiranga não é diferente, temos lá o Corpo de Bombeiros, que é, para nós, uma entidade muito importante, dá o suporte 24 horas para a Defesa Civil, então, Secretaria de Obras, muito importante. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor, hoje a gente tem já reservas de material, coisa que a gente nunca teve. Nós temos uma ambulância, hoje, da Defesa Civil, uma ambulância nova, à disposição da sociedade, para a gente poder usar. A gente tem guincho, a gente tem, então, um material, assim, que nunca teve. A gente vem trabalhando no dia a dia, capacitando também mais pessoas, até por essa ideia de que a gente não faz nada sozinho. Faz agora, mais ou menos, uns dois meses, a gente capacitou 81 funcionários públicos da área da saúde, para que, em treinamento, em atendimento pré-hospitalar, e também a gente fez um reconhecimento na nossa área ribeirinha, onde tem a comunidade que é mais atingida, para poder, então, ter mais gente sabendo trabalhar, sabendo o que fazer. E, como o Tenente disse ali, quando dá o problema, não é preciso chegar um a um para dizer o que eles precisam fazer. Eles já sabem o que tem que fazer. Então, esse plano de contingência, essa situação que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses, dias, isso vai, isso nos ajuda muito na hora que a gente precisa lá chegar e atender a família. Então, assim, para que a gente possa ser bem transparente, a defesa civil, ela está preparada? Não. As defesas civis nunca vão estar preparadas, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Pode ser uma enxurrada, pode ser uma chuva aí intensa por vários dias, pode ser seca, pode ser... Enfim, nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas a gente, com certeza, vai trabalhando em cima das estimativas, em cima daquilo que já aconteceu nos últimos anos e que vem acontecendo, para que possamos estar cada vez mais preparados, mas com uma boa reflexão de que não posso ficar tranquilo. Eu tenho material, eu tenho gente, tenho equipamento, tenho máquina, mas eu não posso ficar tranquilo, não posso dormir de toca na situação aí, porque eu vou passar vergonha e eu vou passar necessidade. Muito bem, seja bem-vindo também, Leandro Batista da Costa. Agora sim, estamos aí com as quatro cidades que sintonizam a nossa programação. A cidade de distância velha, Marcos, também existe esse plano já? Como é que está o andamento? Já deram início lá? Agora em abril que nós assumimos a pasta, então nós estamos em reformulação do plano de contingência. Então, até o próximo mês já deve estar pronto. Edson, Novo Hamburgo. O nosso plano de contingência existe desde 2009. Ele foi reformulado em 2013, quando eu assumi a Defesa Civil. Inclusive foi utilizado pela Defesa Civil do Estado como modelo, na gestão passada, do governo passado. Então, realmente, o plano de contingência tem que contemplar toda a estrutura do município. Tem que trazer para dentro da Defesa Civil toda a estrutura. E em Novo Hamburgo não é diferente. A gente trabalha e tem tido grande apoio de todas as secretarias, inclusive da minha casa, que é a guarda municipal. O colega falou que o comando de distância está com a guarda. Eu também sou guarda municipal, já há 24 anos. E o que antecedeu a mim também era da guarda. E hoje também a base da Defesa Civil fica dentro da guarda. Então, assim, nós temos uma estrutura muito boa também e esse apoio geral dentro de todas as secretarias. Muito bem. Nós vamos, então, para o nosso intervalo dos nossos apoiadores culturais e voltamos para mais um bloco dentro do nosso canal aberto, debatendo essa semana a importância da Defesa Civil nos municípios da nossa região. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho